Boa noite, pessoal. Esperar um pouquinho a galera chegar. Gente, faz tanto tempo que eu não faço live, que até me perdi com o enta, acredita? Eu já tô ficando aqui, ó, vermelha. Mas bora lá. Obrigada, Nath. O assunto vai ser muito legal, cão reativo. Eu ando atendendo bastante animais assim. De repente você tem um e nem sabe, né? E aí o Rafael vai explicar direitinho pra gente o que que é, como a gente faz pra ajudar esse cãozinho, né? Porque eles também sofrem. E esperar ele entrar aí pra gente convidar. Pra quem não conseguiu assistir inteiro e tudo mais, eu vou deixar salvo aqui pra depois vocês assistirem novamente se for necessário, pra pegar algumas dicas, porque eu também vou aprender bastante nessa live. Rafael, cadê você? Rafael, eu sigo ele pelo Instagram, vejo todo o trabalho dele. Ele trabalha com adestramento e comportamento canino. E hoje em dia tem uma necessidade muito grande, por conta de tanta humanização que a gente faz com os pets, né? E isso faz mal pra eles também, a gente humanizar demais. E aí vem esses comportamentos ruins. Cadê o Rafael? Falou, bora, cadê ele? Tem como chamar a gente, né? Eu sou péssima em tecnologia aqui. Se alguém souber... Ah, eu acho que é... Achei. Vê se ele entra. E aí, gente? Vocês estão bem? Vamos conversar por enquanto, né? Eu não vou falar nada pra não confundir a cabeça de ninguém. E aí, gente? Vocês estão bem? Vamos conversar por enquanto, né? Aê, Rafael, entrou. Pelo amor de Deus, tá ficando aflita aqui já. Agora, eu acho que tem que ir se convidar, né? Ai, meu Deus. Deixa eu ver aqui. Tô aceitando, mas não tá indo. Tô aceitando, mas não tá indo. E aí, tudo bom? E aí, tudo bom? Beleza? Tudo bem? Se apresente aí pra galera. Tudo ótimo. Queria primeiro agradecer o convite aí pela live. Obrigada por você ter aceitado. A sua galera aí. A sua galera aí. E vamos lá. Pra quem não me conhece, muito prazer. Sou o Rafa Leixo. Trabalho com adestramento, comportamento de cães. E há muitos anos aí, a gente vem ajudando milhares de famílias a terem uma relação melhor com seus cachorros, né? Uma relação mais saudável, uma relação... Eu gosto de usar muito a palavra conexão, né? Eu acho que as pessoas pecam um pouco nessa fase aí de conexão. Elas não têm a conexão que elas deveriam ter com seus cães. Por uma falta de total conhecimento. O conhecimento ao poder. Quanto mais a gente conhece uma coisa, mais a gente vai ter tudo pra ter o melhor sobre aquilo que a gente conhece. Então, acho que é isso. Então, tô muito feliz em estar aqui, fazendo parte dessa pequena história aqui que a gente vai produzir aqui pra galera. Espero que eu possa ajudar. E tô por aqui, aberto a perguntas. Manda ver. Tem certeza que vai ser sensacional. Bom, primeiro, vamos explicar. Quer dizer, você explicar o que é o cão reativo. Eu ando atendendo muito e tenho certeza que muita gente deve ter e nem sabe. É, a gente tem um aumento muito grande, né? Eu falo que o adestramento, ele tem as suas fases... O adestramento e o comportamento, né? Ele tem as suas fases da moda. Moda, entre aspas. E hoje, né? Nesse momento nosso de pandemia, tudo que a gente tá vivendo, a moda é reatividade e ansiedade de separação, né? Então, são as duas modas que estão mais latentes ali. Obviamente, a gente não vai tirar os outros problemas, como xixi com algum lugar errado, entre outras coisas ali, destruição, latidos. Todos esses são problemas recorrentes, né? Mas a moda, a parada do momento, sem dúvidas, é a reatividade e a ansiedade de separação. Como a gente vai falar de reatividade, eu não vou falar sobre ansiedade de separação nada. Até porque é um tema muito complexo. Não é tão simples quanto as pessoas vêm achando que é. E a ansiedade de separação não dá pra resolver só com o trabalho comportamental. A gente vai precisar de um médico veterinário junto pra ajudar na parte de regulagem hormonal, tá? Então, depois a gente faz uma de ansiedade de separação. Mas sobre reatividade, eu classifico a reatividade de uma seguinte forma. Todo cão, ele é reativo. Reativo bom ou reativo ruim, né? Toda ação, existe uma reação. E é daí que saiu a palavra reatividade. Então, quando a gente tem um cachorro o qual ele é reativo, eu classifico em duas formas. Uma, ele é ativo ou ele é passivo. Então, vamos supor. Vamos supor que... Sei lá, vou pegar o nome de alguém aqui, tá, gente? Que tá assistindo a gente. A Daiane, que apareceu aqui, ela tem um cachorro que ele só abre a reatividade quando ele tá em um momento que ele tá passeando e que algum cachorro chega perto dele, tá? Isso é o caso que a gente tá montando aqui. Se é só quando um cachorro chega perto, só quando um cão se aproxima, um cão ou uma pessoa ou um indivíduo, ou o que seja, só quando existe uma aproximação, eu chamo isso de uma reatividade passiva. Aquele cachorro tá ali na dele, se nada acontecer, se nenhum cachorro for pra cima, cara, ele tá de boa, ele tá ali passeando, ele tá ali no rolê dele, ele tá ali na brincadeira, ele tá ali na casa dele, tá tudo certo. Se nada for pra cima dele, ele tá ok. Se alguma coisa se aproximar ou forçar uma interação, né? Como a gente vem vendo, as pessoas forçam muita interação, elas querem que os cães sejam amigos. Ai, o cachorro precisa passear e precisa ser amigo dos outros. Não, isso não é uma verdade. Isso é muito, sim, uma mentira. Então, quando é um cachorro que ele não vai pra cima, ele não investe, ele não investe ali no problema, eu falo que ele é um cão reativo, porém passivo. Quando a gente tem um cachorro que ele é o problema, né? Então, ele tá... E ele quer pegar, ele quer rasgar, e você não chega perto, e o cachorro que tá ali do outro lado da rua, da outra esquina, atrás do carro, debaixo da árvore, dentro do bueiro, ele sentiu o cheiro, ele já tá lá gritando, dando cambalhota e querendo pegar o cachorro. Aí eu falo que a gente tem um cachorro reativo, ativo, né? Ele é proativo, né? Na verdade, ele que busca, né? Ele que busca essa... Ele tem uma proação ali, ele que vai buscar o problema, ele que tá em busca do problema. Então, eu classifico dessas duas formas. O processo de treinamento, tanto de um quanto do outro, ele vai alternar, ele vai alternar e alterar conforme a gente vai evoluindo, a gente vai apresentando, né? Eu acho que é bem legal, né? A gente tinha até comentado antes, a reatividade, ela é um problema que ele tem que ser trabalhado, né? E ele tem que ser diagnosticado. Então, tipo assim, ó, primeira coisa, vamos entender, se meu cachorro é proativo ou ele é passivo. Ele só tem uma reatividade ali. Ele é mais pro lado que ele só reage. Tá? Entendemos isso. Entendido isso, beleza, vamos ver quais são os outros pontos, quais são os outros processos pra gente treinar. a gente tem, baseado no que eu ensino dentro do Manual do Cão Ideal, que é o programa de aulas que a galera tem e que a gente trabalha ali, a reatividade também, 12 passos. 12 passos. Só que, esses 12 passos, 12 passos da reatividade. Então, são 12, digamos que são 12 perguntas e eu acho que eu não é que eu posso abrir essas perguntas aqui, mas não são elas que vão resolver o seu problema. porque, além da reatividade, eu não consigo trabalhar uma reatividade se eu não tenho comportamentos criados antecipadamente, se eu não tenho condicionamentos feitos antecipadamente. Então, vamos supor, às vezes, um cliente, uma pessoa que tem um problema de reatividade me liga ou me manda uma mensagem aqui no direct e fala assim, meu cachorro é reativo. E a primeira pergunta que eu falo, qual é o outro problema que o seu cachorro tem? E aí, as pessoas sempre falam assim, não, não, o meu problema é a reatividade. E aí eu falo, a reatividade, ela demora para você resolver. Ela não é um passo simples. Não é tipo, você vai fazer agora, daqui duas horas está resolvido. O prazo de reatividade para a gente é muito complexo quando a gente vai falar sobre reatividade porque hoje nós vivemos num mundo totalmente imediatista. A gente quer as coisas para ontem. Tipo, não é a geração em si, é o mundo. Cara, eu vejo até minha mãe, assim, que já tem... É um processo, tem que respeitar o processo. Exato, é um processo e esse processo ele vai demandar, dependendo do cachorro, de seis meses a um ano. E aí, olha o que é pior. Não necessariamente vai ficar 100%. Não necessariamente ficará 100%. E precisa muito da dedicação do tutor. Muito. Principalmente, que esse que é o problema, a dedicação do tutor. Muito, muita dedicação mesmo. Então, vamos lá. Se a gente tem um tutor extremamente consciente, o cachorro dele não tem reatividade. Não tem. Porque ele fez processos antecipados. Processos antecipados é o que a veterinária, a medicina, fala pra gente. Quais são? Prevenção. Se você se previne de algo, você não tem esse algo. Ou se você tiver esse algo, você já... Antes do algo acontecer, você já tá ali pronto pra se proteger. Você já sabe o que fazer. Você já sabe como contornar. Quando chega uma reatividade pra gente, cara, é uma batata quente. Tá pegando fogo. Ninguém quer pôr a mão. O tutor, o dono, pai, a mãe do cachorro ali, nem ele sabe o que tá acontecendo. Nem ele imagina, nem ele entende a parada. E aí, quando você fala pra ele, cara, você é o principal responsável. Tanto pelo que aconteceu, quanto pelo que precisa vir a acontecer. olha que louco isso. Tanto pelo que aconteceu, quanto pelo que vai vir a acontecer. Se você não botar a mão na nossa, cara, você pode contratar o adestador que você quiser. O cara mais top, o pior, o mais caro, o mais barato. Ele não dá conta sozinho. Precisa você estar ali. E os passos antes dos 12 passos? botando dificuldade pra galera. Não é botando dificuldade, é trazendo uma consciência real. Os passos antes dos 12 passos são os passos que a gente precisa ter natural na nossa vida com o nosso cachorro. Rotina, rotina de passeios, rotina de treinos, rotina de estimulação. Mas, infelizmente, eu vejo as pessoas focando muito desculpa. Ah, não dá pra passear. Você tem 24 horas, você não tem meia hora, pelo menos, pra passear com o seu cachorro? Sempre vejo uma desculpa, ou então achar ruim quando a gente fala que ou tá humanizando demais, ou tá precisando de tal forma, fica chateado, você não serve mais. Então é difícil colocar a consciência. É bem isso mesmo. E eu falo uma coisa, principalmente com os meus alunos, né? Eu sou que nem eu. A gente atinge um nível de maturidade aqui, de calma, de clareza, de tudo mais. Mas com os meus alunos, eu sou mais, digamos, mais duro, né? Mais, ah, cara, ó, me ajuda a te ajudar, né? Uma das coisas que eu falo pra eles, pô, me ajuda a te ajudar. Me ajuda a te ajudar, exatamente. Você não treina, você não faz, e aí você vem com a bomba na minha mão, Rafa, mas o que tá acontecendo? Cara, não vi um vídeo seu, não vi um treino seu, você não fez um post no Facebook lá, com o grupo, não interagiu, não fez nada, e você quer que eu resolvi o seu problema, como? Né? Vamos lá, me ajuda a te ajudar. E uma das coisas que eu falo é, quem quer, e aí até falei sobre isso hoje nos meus stories, quem quer, dá um jeito. Quem não quer, dá uma desculpa. Né? Então, se a gente tem um cachorro ali, que a gente sabe que é um cachorro problema, cara, quanto mais a gente adiar, mais problema vai ser. Mais problema vai ser. Quanto mais a gente empurrar com a barriga, maior vai ser o seu problema. Existe um... Isso prejudica tanto a saúde do animal também, que eles não fazem mais ideia. Sim, sim, total. Porque os níveis de cortisol, né? E aí a gente vai entrar numa parte mais difícil da parada. Os níveis de cortisol em um processo de reatividade, ele aumenta muito, ele é muito alto. E quando você tem cortisol, né? Aí vai entrar muito mais na sua parte do que na minha. quando você tem muito... Há um aumento muito alto de cortisol, você tem aumento de algumas possíveis doenças. Quando você faz um processo de treinamento, de X, de Y, de Z, você tem um aumento de ocitocina, que é o hormônio do amor, é o hormônio da conexão. Tudo bem. Exato. Então, quando você tem isso, você tá ali nutrindo o seu cachorro de coisas boas. Né? E não de cortisol, né? Então, isso é uma das coisas que as pessoas, às vezes, não entendem. Ou então, tipo, eu acho que talvez o pior de tudo, né? Nem o da desculpa. É o da omissão, né? É tipo... Sim. O da desculpa ainda tem a parada do tipo, putz, eu sei, mas eu tô me relutando, porque... Às vezes sabe que é difícil, às vezes sabe que não vai conseguir, ou que vai demorar. Então, a pessoa tá ali relutando. Mas quando você pega o da omissão, é tipo assim... Cara, fecha a porta, joga no fundo do quintal, eu acho que talvez esse é o pior. Porque aquela vida que tá ali, daquele dog, a gente não vai conseguir mais salvar. Porque a própria pessoa já não deixa mais chegar perto, já não deixa mais fazer, já... Já acostumou com aquele negócio ali, sabe? Ó, tá lá, deixa lá no fundo do quintal, e tá tudo bem. Então, eu acho que o mais difícil é trazer esse pra frente, né? Trazer o omisso pra frente. Então, fazer ele vir... Abrir as camadas da cebola do omisso pra gente conseguir, talvez, trabalhar o pouquinho, né? E quando eu falo pouquinho, como eu falei, cara, é um processo que demora de seis a um ano, que às vezes não fica 100%. E quando você traz essa clareza pra pessoa, eu gosto de fazer uma pergunta muito pancada pras pessoas. Quanto você quer que melhore? E aí, vamos interagir com a galera aqui. Às vezes... Quem tem um cachorro reativo aí, gente? Responde essa pergunta. Quanto você quer que melhore? Sei de dúvidas aí que entrarem o que tem. Quanto você quer? De zero a 100, vamos colocar 100 sendo o máximo, né? 100%, quanto você quer que melhore? Quanto você quer que isso melhore? Então, pensando em tudo que eu falei, putz, mas, Rafa, você já botou um monte de dificuldade aqui, você já falou um monte de coisas que talvez vai ficar muito difícil. Mas vamos lá, quanto você quer que isso melhore? De zero a 100? Ah, aí a Tayana escreveu 100%. Pô, 100%? Fantástico. Todo mundo quer que melhore 100%. E ela, eu sei que seria muito dedicada, porque ela sofre da cachorrinha dela ser assim. Então, se a gente sabe que a gente precisa de uma dedicação de 100%, e a gente vai se dedicar 100% pro nosso cão evoluir 100%, porém, lá no final, sabendo que o 100% pra reatividade, às vezes, não vai acontecer, o quanto pra você seria uma boa evolução? E é aí que cai a ficha das pessoas. Porque, às vezes, a pessoa fala assim, se essa pessoa que falou 100%, ela fala, ah, então não quero, não adianta. pra nem ela começar. Ou é tudo, ou não é nada, nem começa. Porque você não vai conseguir ter tudo. Entende? Quando eu falo isso, quando eu falo isso, eu trago a pessoa pra o nível do treinável. Porque a pessoa fala assim, cara, Rafa, beleza, entendi. Se eu não tiver 100%, mas se eu melhorar, sei lá, 40%, 50%, 60%, essa pessoa é extremamente treinável e ela vai se dedicar pro cachorro dela. Ou seja, ela tá pronta pra evoluir. E quando ela fala, que era o que, putz, se melhorar 40% pra mim já é fantástico. Se melhorar 50% pra mim, Rafa, é ótimo, cara. Já vou conseguir passear com meu cachorro, que eu já não conseguia. Já vou conseguir sair com ele de casa. Cara, você vai ter uma evolução muito maior do que o que você tá pensando ali dos 50%. Então, essa pergunta, ela é matadora. Por quê? Com essa pergunta, eu consigo entender se essa pessoa é treinável ou não. Se essa pessoa falar, ah, eu quero só 100%, eu falo assim, infelizmente, eu não consigo te ajudar. Porque eu não posso prometer uma coisa que eu não vou dar certeza. Entende? não dá pra eu prometer isso. Não é uma matemática, uma receita de bolo. Não é. A gente vai indo com a evolução normal. Pode ser que chegue num nível que você fala, nossa, mas como pode ser que consiga recuperar um pouco de um jeitinho? Eu tenho vários casos de alunos que tiveram evoluções fantásticas, que nem eles esperavam. Eu tenho uma das, posso chamar uma das minhas melhores alunas, ela tá no meu grupo de mentoria, ela mora no Canadá. A cachorra dela tinha um nível de reatividade muito grande. Muito grande. Ela veio pro Brasil ano passado e ela ficou aqui no sítio, fez treinamento com a gente, tá inacreditável o que a cachorra dela era e o que a cachorra dela hoje é. Tipo, solta com os outros cães e tal. Óbvio, ela não é aquela cachorra que brinca com outros cães. Mas ela convive. Ela convive. Ela convive. E ela, e ela, mas, a conexão dela com a Mari é fora de comum. Tipo assim, ela tá interagindo com outros cães, mas a orelha tá na Mariana. Ela tá interagindo com outros cães, mas ela tá de olho na Mariana. Então, é tipo, é uma parada do tipo, cara, por mais que a gente saiba todo o processo que foi feito, ela tá sempre, peraí, eu tô fazendo certo, eu tô certa, eu tô errada, eu tô... E ela é muito seletiva, né? Ela é muito seletiva. Então, ela escolhe com quem ela quer brincar, da forma que ela quer brincar e o jeito que ela quer brincar. Então, aí você pega um contexto do cachorro que era reativo, que tinha problemas, que dava muito trabalho, você traz, aprende como lidar, como resolver, como mexer, como traduzir isso, entende, se comunica melhor com o cachorro. quando você vai atingindo os passos, que nem você chega, que nem, a gente até fala da, eu falo da Mari, porque é um dos, talvez, um dos meus maiores casos, melhores casos. Hoje, Mari, o que você tem a mais, assim, que você gostaria? Cara, não tem mais nada, tá ótimo, tá tudo bem, do jeito que tá, tá tudo bem. Não, é sensacional, é um resultado assim que dá um alívio, né? É, porque você fala, cara, o passo a passo funciona, a estratégia, o que eu uso, funciona, a técnica do Rafa funciona, o manual do canibial funciona, e o principal, né? Cara, ela mora no Canadá, tipo assim, eu não encostei no cachorro dela. Eu não encostei no cachorro dela. Incrível. Foi total dedicação dela. 100%. Ela é uma pessoa extremamente, extremamente, dedicada. E isso, influencia muito pra qualquer coisa. Nossa, como? extremamente, extremamente dedicada pro cachorro dela, pro momento do cachorro dela. Cara, às vezes, ela é muito louca as minhas histórias, a gente tem várias, ela é uma das, ela me mandou uma, ela trouxe uma capa de chuva, né, de lá, e aí outro dia eu tava reclamando, pô, tá chovendo isso aqui, ela mandou uma foto, assim, a cachorra de botinha, com isso aqui de neve, a cachorra na neve, com a canela, tá aí, tipo, porra, me motiva, né, sabe? Eu reclamando que tá chovendo, não vou passear com a cachorra, a minha aluna tá lá no Canadá com cinco dedos de neve, com a cachorra passeando, saí na hora, falei, caralho, tô tudo errado aqui, peraí que eu tô saindo, aí eu mando foto, ó, eu aqui, eu tô aqui. Então, ela é um dos casos, talvez o meu caso mais marcante, mas a gente tem outros casos também, de outros cães, que também deram super certo, talvez não tinham a reatividade que a Cleo tinha, mas eram cães sim reativos. Então, como que, né, acho que rolou uma pergunta aí, como que a gente identifica se um cão é reativo? Todo cão é reativo. Excelente pergunta. Todo cão é reativo, né, ele é reativo a quê? Ele é reativo quando? Ele é reativo por quê? Qual é a reatividade desse cão? Ele reage a um comportamento? Ele reage a outro cão? E aí a gente vai cair, né, muito no porquê, né? Muito da reação e da reatividade, ela tá ligada à frustração. E as pessoas nem imaginam isso. Então, tipo assim, quando aquele cão, em algum momento, tem um comportamento frustrado, ele tentou fazer algo, e esse algo foi frustrante pra ele, ele tende a abrir uma agressão, uma reação, né, é uma reatividade. Não necessariamente a reatividade é agressiva, às vezes é um latido que começa com um grunido, e o dono, que põe a mãe do cachorro, não tem ali a conexão de capturar um grunido. E aí aquele grunido, ele vai evoluindo. E aí ele evolui pra um rosnado, ele evolui pra uma amostra de dente, ele evolui pra um apelo arrepiado, ele evolui pra uma orelha reta, ele evolui pra um rabo duro, ele evolui pra um latido, e dali a coisa começa a evoluir cada vez mais, e mais, e mais, e mais. Um comportamento apreendido, o comportamento vai ser evoluído. Se a gente não fizer um corte nesse meio, o comportamento apreendido, o comportamento vai ser evoluído. Isso é uma parada que acontece desde filhote. Quando a gente pega um filhote, eu fiz um rio hoje falando sobre filhote, uma pessoa ali que tava meio que dando um banho num filhote, parecia até bem jovem. Gente, que absurdo. Aquilo é um comportamento apreendido. Esse comportamento apreendido, ele vai ser evoluído. Ou seja, imagina esse cachorro. Ninguém vai colocar a mão naquele cachorro. Exatamente. Ele vai evoluir. Porque daqui pra frente, ele vai falar, toda vez que tem um toque, toda vez que tem um processo humano, o que a gente chama de manejo, o manejo comigo, não é legal, não é bom, é frustrante. A reatividade tá entrando numa frustração. É frustrante ter o toque com uma pessoa. É um cachorro que muito provavelmente vai ter agressividade, vai abrir reatividade com pessoas. É um cachorro que às vezes não deixa você se aproximar. É um cachorro que no pet shop, se um dia for ao pet shop, como for, vai dar trabalho demais, vai ter que usar o senhor. Então, vai ser o caos. E isso começa com... Quantos dias deve ter aquele cachorro? Dois meses? Um mês e pouco? É. Não mais que isso. Não mais que isso. Então, a gente começa com um problema, ou um pequeno start, que ele vai sendo evoluído, e ele vira uma montanha. Então, toda aquela areinha, né, você tá jogando uma cara assim, daqui a pouco ela vai crescendo, ela vira uma baita de uma montanha. Exatamente. É o que acontece muito com os cães. Tá? Então, quando a gente for pensar em reatividade, a gente tem que pensar em alguns pontos. Qual foi a frustração, provavelmente, que meu cão teve? Muitos cães, olha isso que louco, abrem reatividade, porque eles não conseguem interagir com outro cachorro. Vamos supor, você tá ali passeando com o seu cachorro, e você ensinou o seu cachorro desde pequeno, porque você viu em algum lugar que a socialização, os cachorros têm que ser, eles precisam ser amigos, em algum lugar falou isso. E aí você leu aquilo, e você usou aquilo a ferro e fogo. Os cachorros têm que ser amigos. Então, eu vejo um cachorro do outro lado da rua, eu vou atravessar a rua com o meu cachorro, falar com aquele cachorro, que ele vai ser amigo do outro cachorro. Força. É, uma coisa forçada. Exato. E aí, tudo bem. Beleza. Olha pra você ver como não é de propósito, é falta de conhecimento mesmo. Aí você foi lá, fez uma vez, beleza. Aí você foi lá, fez a segunda vez, beleza. Aí você foi lá, fez a terceira vez, beleza. Nisso tudo, o seu cachorro começa a criar um condicionamento na cabeça dele. Toda vez que eu vejo um cachorro, eu preciso interagir com esse cachorro. Esse foi o condicionamento criado, porque você tava achando que tava fazendo uma socialização bem feita. Beleza. Entendemos isso. Aí, você tá ali passeando naquele momento de correria, sabe? Às vezes, pô, a gente tem que passear o cachorro, às vezes é correria, cara. Você tá passeando, e tá mandando mensagem, e tá ouvindo um podcast, e tá, cara, o dia a dia do brasileiro é corrido. Conseguimos levar o cachorro a passear. Aí o seu cachorro, que teve uma boa socialização, ele ainda não é reativo, tá? Ele é um cachorro extremamente sociável, e ele quer interagir com os outros cães. Você tá ali, passeando, aí ele vê o outro cachorro do outro lado da rua. O que ele faz? Quero ir lá, falar com ele, porque eu fui condicionado a isso. Aí você fala, look, flu, flu, amor da minha vida, hoje não vai dar. Pronto. Você abriu o primeiro ativo de frustração. Exato. O primeiro ativo de frustração, o que ele faz? Ele late. Ele grune pra você, aí ele late. O primeiro ativo de frustração. Ele tá tentando se comunicar com você, porque, cara, é aquele negócio, se eu posso ir na cama, se eu posso subir no sofá, por que eu não posso subir na cama? Pro cachorro, não faz sentido uma coisa da outra. É tipo, cara, é de espuma, você senta, tem o cheiro da sua bunda, tem o cheiro da sua roupa, tem a mesma espuma no lugar do outro. Por que que não? Né? Exatamente. E aí, a parada começa a crescer e começa a ficar cada vez pior. Então, o cachorro começa, vira, aí ele liga o gatilho. Então, ele teve uma frustração. Ah, aí, qual que é o jogo? Putz, beleza, mas o meu cachorro fez a socialização com outros cães e ele não agrede outros cães. Mas essa frustração, ele pode redirecionar a frustração numa agressividade em você. Tipo, se eu não consigo ir lá, eu te dou uma beliscada, você solta a guia, eu vou lá. Olha que louco. Exatamente. E aí, como é que a gente, aí por isso que é um processo, porque até a gente tirar isso da cabeça dele não é um estelar de dedos mesmo. Então, exato. Na verdade, quando você pega um caso assim, que é mais, entre aspas, complexo, que é o que eu falo. Não adianta eu aplicar os 12 passos da reatividade aqui nesse caso. Eu preciso saber e entender como foi feita a socialização e a sociabilização antecipada desse cão. E aonde a gente ajusta é na socialização e na sociabilização e não nos 12 passos da reatividade. Os 12 passos da reatividade é simples. Sim, foi aquilo que eu até conversei com você antes. Cada caso é um caso. A gente precisa saber todo o histórico do animal. Não é só colocar, faz isso e isso para resolver. Exato. Porque, vamos falar, Rafa, você está falando dos 12 passos e quais são os 12 passos? Eu não vou abrir os 12 passos. Não, estou brincando. eu vou falar, eu posso falar para vocês os 12 passos, mas mesmo eu falando os 12 passos, vai ter coisa ali no meio que vocês precisam destrinchar. E esse destrinche, a gente tem que ter um passo a passo, tem que ter um processo. Existe um dos treinos, que é um dos treinos que eu mais recomendo para as pessoas e para os alunos, que é um treino de uma treinadora de fora do Brasil, o nome dela é Emma Parson e é um treino que se chama Click to Calm. A gente usa muito o clicker, então, você fala, você sabe o que é um clicker. Às vezes, as pessoas que estão vendo a gente não sabem o que é um clicker. E aí, como é que eu falo para essa pessoa fazer um treino que tem que usar um clicker se ela não sabe nem o que é o clicker? Se ela nem carregou o cachorro dela no clicker? Sim. Que é uma ferramenta que vai acelerar o processo de treinamento. Tá? Então, por isso que eu falo que existem os passos antes. os processos antes da gente trabalhar a reatividade. Mas, primeiro, a gente tem que saber. Eu vou falar os doze passos da reatividade. Qual é a origem dessa reatividade? Então, a origem pode ser algo do tipo que eu acabei de falar para você. Pode ser uma história como essa. Então, a origem da reatividade do meu cão é... Mas aí, às vezes eu pergunto, mas eu lembro que pode ter desencadeado isso, a pessoa fala, não sei. Não sei. O não sei eu não quero resolver. Não sei eu não quero resolver. Não existe necessidade. Faz esforço, eu tento lembrar, eu não sei. Tenta lembrar, tenta pensar em algum dia, em algum momento, aconteceu alguma coisa. Então, exatamente, em algum momento aconteceu alguma coisa. Não foi assim, ah, vou resolver fazer isso. não. É algum processo que aconteceu para se tornar assim. Exatamente. Em algum momento aconteceu alguma coisa e esse é o primeiro passo que a pessoa tem que saber identificar. Ou, na verdade, talvez ela nem saiba identificar. É durante um processo que você vai abrindo, falando, ela vai te soltar alguma coisa ali. E aí, quando ela só se fala, isso pode ser a origem do seu problema de reatividade. Que nem como eu te expliquei do negócio do cachorro que quer interagir com todo mundo. Que gosta de interagir com todo mundo. Aí, peraí, seu cachorro é reativo? E como é que foi o processo de socialização? Aí conta, ah, não, que eu levava no parcão e ele brincava com todo mundo. E aí, depois? Ah, parei de levar e comecei só a passear na guia. E aí, o que ele começou a fazer? Ah, ele começou a reagir para os outros fãs na rua. Então, a origem da reatividade não é um trauma. É uma frustração por não conseguir mais o que ele tinha antes. Essa é a origem. Descoberto a origem, a gente passa para o segundo ponto. Qual é o gatilho? Para todo comportamento existe um gatilho que começa, que dá o start, que vai acontecer. Às vezes, é só visualizar um cachorro, às vezes, é um latido. Como eu falei, existem os cães proativos, existem os cães reativos. Então, a reatividade, ela vai ter dois lados. Na metodologia aplicada no Rafa Leixo e no manual do Cão Ideal. Rafa, mas não tem adestrador e não sei o que. Cara, segue ele. Uma das coisas que eu falo é, se você quer aplicar meu passo a passo, você vem me cobrar pelo meu passo a passo. Você quer aplicar o meu passo a passo com o passo a passo do fulano, vai dar a bola porque você não vai saber de quem você tem que cobrar. Exatamente. Ou você faz do jeito, né? Ai, a Vete falou para eu fazer isso, mas a outra Vete que eu levava falou para eu fazer aquilo. Então, aí não faz nada, fica uma bagunça e nada resolve. Exatamente. Não, e aí não resolve. Você vai cobrar de quem? Você vai bater na porta e falar assim, ô, fulana, que é o que eu falo para a minha galera. Não, não resolveu nem de uma nem de outra, coloca a culpa de todos, entendeu? Coloca a culpa de todo mundo. Não, a culpa é de todo mundo. Não, eu peguei dica aqui em 10 Instagram e tudo que eu fiz nos 10 Instagram não deu certo. Você vai cobrar de quem? Você não vai cobrar de ninguém. Você vai abaixar, você vai fazer igual a Vestruz, você vai ter a cabeça na terra e acabou. Né? Então, a gente entendeu a origem. O segundo ponto é o gatilho. Qual é o gatilho? Putz, é quando tem um cachorro solto, é quando tem um cachorro preso, é quando um cachorro late, é quando entra uma pessoa na minha casa, é quando sai uma pessoa da minha casa, é quando X, é quando Y, é quando Z. Segundo ponto. Qual é o contexto? Esse é o terceiro ponto. Às vezes o gatilho ele está ligado a um contexto. E geralmente o contexto tem uma ligação com o dono, tutor, pai, mãe do cachorro. Só acontece quando o dono, pai, mãe, tutor do cachorro está. Quando ele não está, não acontece. É igual criança. A gente vê, eu vejo muito isso aqui, eu vejo muito isso aqui na hospedagem. Eu tenho hospedagem também. E aí, se a gente pega o cachorro na entrada e a gente desce com o cachorro, o cachorro se comporta de uma forma. Geralmente, quando são clientes novos, eles querem conhecer o espaço. Então, o que eu faço? Eu retiro os cães e deixo o cliente descer com o cachorro dele. Então, a gente tem um processo daqui até a parte da área dos cães. Ele desce com o cachorro dele e ele solta o cachorro dele. E aí, ele conhece o espaço só depois que o cliente sai que a gente faz a interação e a integração desse cachorro com os outros. Ah, sim. Por quê? É, porque os outros também passam uma energia assim, a gente fica desesperada e aí, a coisa acontece. Não é nem a energia, não digo que é a energia, é o condicionamento que foi criado. Foi um condicionamento criado. E às vezes, nesse momento de condicionamento criado, é um condicionamento ruim para aquele momento. tem muito dono, tutor, pai, mãe de cachorro que traz aqui que o cachorro, a pessoa já vem com aquele, ai meu Deus. Trava, né? Vai ficar com os cães. É. Só que isso já foi uma criação de lá de trás. Quando tem um outro cachorro, não vai. Quando tem um outro cachorro, não interage. Quando tem não sei o que, não faz. Então, o próprio cachorro nunca passou pelo processo de interagir. então, o que a gente faz? Você tem que sair. Sai, fora, e a gente faz o processo. Sem você. Porque existe, para tudo, existe método. Para tudo. Sim. Com método, é mais fácil. Sem método, você vai sofrer. Então, a gente tem os processos, assim como eu estou falando, 12 passos da reatividade, que é utilizado pelo Rafael Leixo, o Manual do Cão Ideal, existe o passo a passo da interação dos cachorros aqui embaixo com a hospedagem. Sim. E talvez se o dono, o dono, pai, a mãe, o doutor, estiver, ele não deixa esses processos acontecerem. Tá? Então, beleza, qual que é o contexto? Entendido o contexto, putz, é só quando eu estou. Beleza, então se é só quando você está, a principal pessoa que tem que treinar é você. Olha que louco. Porque o que as pessoas querem fazer? é como se fosse uma caneta. Pega o meu cachorro e me devolve, pronto? Se o problema acontece na sua mão, como é que eu vou devolver o cachorro? Seria muito bom se fosse assim, só resolve, devolve pra mim, lindo, mas não é assim que acontece. É maravilhoso. É maravilhoso. O que a gente faz com o quê? Com o carro? A gente tem que meio que adestrar o tutor pra depois conseguir ajudar o animal. Ó, eu vou te passar um número aqui, tá? 95% dos problemas dos cães não são problemas dos cães. dos cães. dos cães. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto